Oi, eu sou o Lucas e esse é o Geofalow, o seu canal de curiosidades do mundo da geografia. Hoje, a nossa viagem vai para o Chile, que é um país da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil. Mas antes de nós se aprofundarmos mais nesse assunto, já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para esse início de caminhada para o meu crescimento aqui no YouTube. O Chile é um país da América do Sul que ocupa uma faixa de terra longa e estreita, encravada entre a Cordeira dos Andes e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e ao sul a passagem de Drake, a ponta mais meridional do país. É um dos únicos dois países da América do Sul, junto com o Equador, que não fazem fronteira com o Brasil. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país. Além deste território, inclui alguns territórios ultramarinhos, algumas ilhas que fazem parte do território do Chile. Além deste, ainda reclama a soberania de 1.250.000 km² do território da Antártida. Porém, este não é reconhecido a nível mundial, sendo que o território da Antártida é considerado um território neutro, como garante o Tratado da Antártida, que diz que o território é de posse internacional e liberado para pesquisa para todos os países, então é proibido qualquer um tipo de militarização ou de posse do território. O território do Chile é uma longa e espremida faixa de terra a oeste da Cordilheira dos Andes. Se estende por 4.630 km de norte a sul, mas apenas 430 km em seu ponto mais largo de leste a oeste. Abrange assim uma notável variedade de paisagens. O país contém 756.000 km² de área de terra. Sua coextensão de leste a oeste, em relação a sua longa extensão de norte a sul, faz com que ele leve o título de país mais estreito do mundo. O país é localizado no Círculo de Fogo, região onde se encontra a Placa de Nédska, que concentra 90% dos abalos sísmicos e do vulcanismo do mundo, ou seja, é a era do mundo que mais tem vulcões. O Chile controla várias ilhas próximas ao seu território, como a ilha de Páscoa e a ilha de Salai Gomes, as ilhas do leste da Polinésia, a ilha de Rombinson, Crunzel e o arquipélago de João Fernandes. A ilha de Páscoa é hoje uma província do Chile, também controlada, mas apenas temporalmente habitada por alguns pescadores que vivem no local. São as pequenas ilhas de Salai Gomes, Santo Ambrósio e São Félix, que ganham destaque pelo notável espaço que o Chile ganhou, com a posse das suas terras, o que acabou estendendo muito o território marítimo do Chile. O clima do Chile é muito variado, contando a sua grande extensão de norte a sul, abrange uma grande escala geográfica. Segundo o sistema CUPEN, o Chile, dentro de suas fronteiras, hospeda pelo menos 7 dos principais subtipos climáticos, variando de deserto no norte a trunda albina e geleiras no leste e sudeste, subtropical úmido na ilha de Páscoa, oceânico no sul e mediterrâneo no centro. Há quatro estações na maior parte do país. Sendo assim, o Chile possui um território muito incomum, com mais ou menos 4.300 km de média no seu comprimento e apenas 175 km na sua largura, tem um clima muito variado. Indo do deserto mais seco do mundo, o Atacama, no norte do país, há um clima mediterrâneo no centro e até um clima alpino propenso à neve ao sul, com geleiras, lagos e fiordes, que são um tipo de formação litorânea, onde há corredores, onde o mar entra em meio às regiões de costas montanhosas. Com esse território em comum, o Chile tem apresentado uma crescente em turismo nas últimas décadas. Os turistas são atraídos pelas belezas naturais do país, nos seus ambientes mais extremos, como a região de São Pedro de Atacama, no norte. É muito popular com os turistas estrangeiros, que chegam para admirar a arquitetura inca. Além da arquitetura, os lagos do Antiplano e do Vale da Lua, ficam nesta região para melhorar ainda mais a experiência dos turistas. Também no norte, há o lago Xungará, que é o lago mais alto do mundo. Há 4.520 metros a nível do mar, que fica aos pés dos vulcãs Parinacota e Pomerap, dois gigantes com altitudes de mais de 6.300 metros. Ao longo da cordilheira dos Andes centrais, há muitas estações de esquís, com renome internacional, como o Vale Nevado, que atrai muitos turistas, principalmente dos países sul-americanos. No sul, os principais pontos turísticos são o arquipélago de Chilóin e a Patagônia chilena. A cidade portuária de Valparaíso, com sua arquitetura original, também é muito popular. Mas, finalmente, a famosa Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, que é um dos principais destinos turísticos do Chile. Com seus muitos moais antigos, o maior deles, que já foi encontrado com 21 metros de altura, ainda está inacabado, e foi achado ainda na pedreira do vulcão. O maior moai instalado na Ilha de Páscoa é chamado de Parô, e tem 11 metros de altura. Os moaias são colocados próximos ao mar, em locais de observação ou em lugares altos, onde eram pontos de observação astronômicas. A maior plataforma tem 15 moais juntos. Há plataformas com apenas um moais. falam que esses moais foram ajudados a ser montados com a ajuda de alienígenas, com poderes místicos. São muitas as lendas por ao redor dessa ilha, que recebe muitas pessoas no Chile. Como vocês podem ver pelas imagens, realmente as estruturas montadas, as estátuas montadas, e como elas são montadas, realmente são montadas de uma forma inexplicável. Será que foi com a ajuda de alienígenas mesmo? É tudo muito estranho, mas é fantástico. O deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile, e vai até a fronteira com o Peru. É considerado o deserto mais alto do mundo, e o mais seco do mundo, com cerca de mil quilômetros de extensão. O norte do deserto do Atacama é muito rico em minerais, principalmente de cobre e nitratos. Já o relativamente pequeno Vale Central, que inclui Santiago, domina o país em termos de população e de recursos agrícolas. Esta área também é um centro histórico do Chile, ao qual, no final do século XIX, ele se expandiu, quando integrou o território do norte e do sul. Os primeiros humanos chegaram no território do Chile há muito tempo atrás, há mais ou menos 18.500 anos, muito antes dos europeus, que chegaram no século XVI. Quando os europeus chegaram ao território do Chile, o norte do Chile era totalmente dominado pelos Incas, e o centro e o sul pelos Mapuches, que deram muito trabalho, e resistiram muito à colonização dos europeus. Embora o Chile tenha declarado sua independência no ano de 1817, ela só foi realmente conseguida um ano após, quando eles conseguiram expulsar totalmente os espanhóis do território chileno. Alguns anos mais tarde, na Guerra do Pacífico, que durou do ano de 1879 até o ano de 1883, o Chile conquistou uma região ao norte do seu país muito importante. Depois de sua vitória em cima da Bolívia e do Peru, que não foi nada fácil, que teve mais de 30 mil mortes, incluindo civis, acabou conquistando a região. A Bolívia foi a mais prejudicada nesse confronto, perdendo seu acesso ao Oceano Pacífico. Mas esses detalhes na mudança do território da Bolívia, eu vou explicar melhor no próximo vídeo, onde nós viajaremos para a Bolívia. Atualmente, o Chile é um dos países mais estável e próspero da América do Sul. Dentro do contexto de maior da América do Sul, ele é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, globalização, liberdade de economia, e perseguição de corrupção, além de índices comparativamente muito baixos de pobreza, também é elevado no país o nível de liberdade de prensa e desenvolvimento democrático. O Chile está dividido em 16 regiões, 57 províncias e 346 comunas. A população do Chile é de aproximadamente 18 milhões e 950 mil. A composição étnica é basicamente europeia e indígena. 85% da população vive em áreas urbanas, e 40% delas se concentra na região da Grande Santiago, que é a maior região do Chile, com aproximadamente 7 milhões de habitantes, sendo o maior aglomerado urbano do Chile, seguido pela região de Valparaíso, com 1 milhão e 700 mil habitantes. Em terceiro lugar, Concepcion, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. O Chile tem uma economia dinâmica e orientada para o mercado, caracterizada pelo alto nível de comércio exterior. A média de crescimento do Chile foi de 8% do ano de 1991 até o ano de 1997. No ano de 1998, devido a uma política monetária para manter o déficit em conta corrente, devido a baixa das exportações relacionadas à grande crise asiática, acabou fazendo cair pela metade esse crescimento no ano. A economia do Chile desde então vem se recuperando muito bem, e teve um crescimento médio de 5% a 7% nos últimos anos. Em 2006, o Chile se tornou o país com o maior PIB per capita da América Latina, mantendo esse lugar por vários anos. Hoje, disputa a liderança com o Uruguai. Políticas econômicas sólidas mantidas desde o ano de 1980, fizeram o crescimento do Chile estável, e diminuíram muito as taxas de pobreza do país. O papel do governo do Chile na economia é essencialmente a regulamentação, embora ainda seja a dona da gigante do cobre, Codelco, e algumas outras pequenas empresas. O Chile está fortemente empenhado no livre comércio, e tem recebido muito investimento de capital estrangeiro. A taxa de desemprego ficou entre os 8% e 10%, depois da crise de 1998. Atualmente, a taxa de desemprego era de 5% a 7%. Com o início da pandemia, essa taxa acabou voltando a subir. O Chile é muito rico em minerais, principalmente o cobre do lítio. Devido à importância do lítio para baterias, principalmente no uso de energias renováveis, é muito importante e acredita-se que o Chile ganhará muita força geopolítica nos próximos anos, devido à grande crescente dessa energia no mundo todo. A agricultura do Chile tem uma ampla variedade, devido à sua geografia totalmente particular, com vários tipos climáticos diferentes. Historicamente, a agricultura é uma das bases da economia do Chile. Atualmente, a agricultura, aliada a setores como a civicultura, a extração de madeira e a pesca, responde de 5% a 7% do PIB nacional, e empregam 14% da força de trabalho do Chile. O Chile está entre os 5 maiores produtores de cereja e de cranberry do mundo, e entre os 10 de uva, maçã, kiwi, pêssego, ameixa e avelã. O foco da agricultura deles é na exportação de frutos de alto valor. No entanto, a paisagem montanhosa do Chile limita muito o espaço onde a agricultura pode ser aplicada, e apenas 2,62% do território do Chile hoje é cultivado. O Chile é o segundo maior produtor de salmão do mundo, ficando atrás apenas da Noruega. Só a região da Patagônia produz todos os anos 800 mil toneladas de salmão. Praticamente todo o salmão consumido no Brasil vem do Chile. Ainda se destaca na economia do Chile a grande exportação de papel, celulose e madeira, que chega a corresponder a 13% total das exportações do país. Os vinhos chilenos são conhecidos mundialmente pela sua qualidade, e são muito consumidos aqui no Brasil. Mas além da sua qualidade, a quantidade produzida é muito grande, e o Chile é um dos 10 maiores produtores de vinho do mundo. O vídeo de hoje chegou ao fim, eu espero realmente que você tenha gostado. Então não deixe de apertar no curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ver nossos outros vídeos. Tá um mais interessante do que o outro, eu te garanto isso. E não deixe de seguir também as nossas redes sociais, eu vou começar a postar muito conteúdo por lá também, e vou fazer essa dinâmica com vocês. Todos os comentários deixados nesse vídeo vão ser respondidos, então também não deixe de comentar. Por hoje era isso, esse é o Jao falou, e por hoje, falou!